O cancro de próstata é uma das doenças mais letais em Cabo Verde. Os homens são os que mais morem desta patologia. Por causa, segundo a coordenadora do Programa para a Prevenção do Câncro, geralmente não procuram os cuidados de saúde e quando procuram é tardia. Os homens são os que mais morem por cancro no país. A morte por doenças oncológicas está diretamente ligada ao diagnóstico tardio, diz a coordenadora do Programa para a Prevenção do Câncro, Carla Barbosa. Em Cabo Verde, o cancro da próstata é o cancro mais incidente e é o cancro mais letal. Morrem mais homens por cancro da próstata do que mulheres por cancro da mama, que é o cancro mais incidente. O homem morre mais, independentemente da causa de morte cá em Cabo Verde. É cada vez mais urgente a implementação das estratégias apropriadas e recursos para a prevenção, detenção precoce e tratamento. Carla Barbosa. É, sem dúvida, necessário implementarmos estratégias apropriadas, termos recursos que nos permitem trabalhar o contínuo, desde a prevenção, detenção precoce e tratamento, e incluindo os cuidados paliativos. Segundo os nossos dados, cá em Cabo Verde, os dados do Registo Oncológico de 2022, foram diagnosticados 442 novos casos e mais em homens do que mulheres. Em Cabo Verde, o cancro, principalmente da próstata e da mama, é já reconhecido como um problema de saúde pública, constituindo a terceira causa de mortalidade e primeira de evacuação externa, conforme fez saber Ulisses Correia Silva. Os dois juntos em Cabo Verde representam cerca de 34% da totalidade de cancros diagnosticados em 2022 e foi declarado como um problema de saúde pública, constituindo a terceira causa de mortalidade e a primeira de evacuação externa. É preciso vencer o receio. O toque retal não é agradável, mas pode fazer diferença entre a detenção precoce da doença e, a tardia, fazer diferença entre a vida e a morte. Eu fiz o toque retal. Não é agradável, mas aquilo que tem que ser feito, tem que ser feito. A coordenadora do Programa para a Prevenção do Câncer apela à mudança da atitude por entender que ainda há um tabu muito grande em relação ao toque retal, um exame simples que não dói e que salva vidas.